Olá amigos! Sejam todos bem-vindos ao espaço de reflexão e luz. No vídeo vou estar falando sobre a necessidade da pessoa narcisista em saber do potencial de reação do seu parceiro ou da sua parceira. Mas antes de prosseguir, peço que faça sua inscrição no canal se você está chegando agora. A todos peço que deixe o seu like e o seu valioso comentário. De forma geral os narcisistas precisam saber a respeito de qualquer pessoa no seu dia a dia, pois sabem que estarão lidando com os outros de maneira nada amistosa, seja na rua, no ambiente de trabalho ou qualquer outra situação onde o narcisista se envolver, serão sempre investigativos, receosos e bastante observadores. Serão grandes exploradores das capacidades alheias, como forma de se garantirem diante de um possível confronto, fato, inevitável de acontecer onde o narcisista se fizer presente. Eles possuem muito medo de serem pegos de surpresa diante da reação inesperada de alguém. Mas será nos relacionamentos amorosos que o narcisista vai intensificar esta sua característica de sondagem sobre a outra pessoa. Trata-se de gatilhos que este abusador vai deixando sutilmente durante a convivência, os quais servirão de termômetro, para mensurar a sua força de reação e de como a vítima vai absorver e reagir diante dos seus ataques. Eles precisam se precaver para um possível confronto contra você, pois sabem que irão acontecer. Portanto saber melhor sobre a vítima é de extrema importância para o narcisista, que pretende iniciar um relacionamento com uma única intenção, ou seja, manipular, arrancar suprimento e destruir com a vida da outra pessoa ao longo de todo o tempo. Saber das preferências e das não preferências do parceiro torna-se essencial para o abusador, para poder traçar seu plano diabólico. Ele passará a conhecer as coisas que a vítima mostrar maior interesse, consequentemente todas aquelas que a vítima vai também repudiar. Das preferências da vítima o narcisista vai ignorar, mas as desagradáveis vai usá-las, como armas contra ela. Sendo assim o narcisista vai se moldar a cada momento da relação, conforme a necessidade dele em se beneficiar com suprimento. Na fase da idealização se mostrará alguém igual a você, com as mesmas preferências. Quando chegar a fase da desvalorização o narcisista saberá justamente como te chatear pois já conhece muito sobre você, se utilizando do inverso para te atingir, passando a bater diretamente nos pontos em que mais vai te ferir e causar sofrimento. É por isso que o narcisista fará insinuações a você quando te conhecer fingindo ser seu cúmplice e melhor amigo. Tudo planejado e calculado para não se esbarrar nas opiniões contrárias e estragar o bombardeio de amor logo de cara. No início o narcisista vai usar de muito carisma, exagerando na tensão e na concordância. Fará você pensar que ele ou ela é uma pessoa muito séria, que gosta de tudo muito correto e também muito exigente. O narcisista vai demonstrar que preza por relacionamentos sérios e duradouros, principalmente se perceber que você também pensa o mesmo neste sentido. As insinuações iniciais serão todas tendenciosas para envolver você e criar grandes expectativas de que uma longa história de amor esteja se iniciando. De acordo com as informações que o abusador colher, saberá como atuar na fase da desvalorização. Os insultos e triangulações vão acontecer justamente envolvendo as situações nas quais a vítima demonstrou maior repúdio e medo. Eles demonstram cumplicidade e grande pesar por tudo que você sofreu com relacionamentos anteriores, para poder fazer justamente o mesmo, mais adiante. O narcisista quando triangular para te ferir e te machucar, vai fazer com que se repita histórias as quais você já contou ter sido vítima. Caso você retrucar e cobrar postura, o narcisista vai jogar na sua cara dizendo. Bem que seu ex fez isso com você. Hoje sei quem você é. Descaradamente vai insinuar que você não combina com ninguém e foi merecedora dos castigos que um dia sofreu. O narcisista precisa saber sobre o seu potencial de reação para ter certeza da sua impunidade quando praticar suas malvadezas. Por isso se enchem de armas para enfrentar uma possível reação sua. Quando se deparam com vítimas que batem de frente com eles, os narcisistas vão se utilizar destes artifícios para desqualificar você, mas diante da falha e quando não encontrarem o suporte esperado, vão sumir covardemente. Eles nunca ficam, muito menos insistem em situações desfavoráveis. Quando darmos início a um relacionamento com uma pessoa narcisista, estaremos iniciando um estágio probatório no qual seremos avaliados, para permanecer o mais ou menos tempo. Tudo dependerá de como vamos nos comportar diante dos abusos. Um ciclo que se iniciou lá atrás com inúmeras insinuações de alguém mau, muito perverso, com a única intenção de criar meios para te destruir. O narcisista precisa ter a certeza de que você seja uma fonte compensatória na produção de suprimentos. Não importará de como seja o perfil da vítima, ele sempre vai conseguir suprimento, seja ela uma pessoa tranquila e passiva ou alguém mais observadora e pronta para a reação. O narcisista saberá sempre quando deve continuar ou, quando deve fugir. Normalmente ficamos indignados pela maneira brusca e muito repentina do descarte, mas tenha certeza, na grande maioria das vezes, foi uma atitude mais rígida da vítima que levou a isso, antecipando o descarte. Nunca se culpe achando que você foi o destruidor ou a destruidora da relação por ter reagido. Nunca temos escolha quando se tratar de narcisistas. Ou você aceita tudo, calado ou calada, ou você exige respeito e postura e será descartada. Um episódio que mais cedo ou mais tarde vai acontecer e sempre da pior forma possível. O narcisista conheceu você, veio com várias insinuações e experimentos para saber do seu potencial e depois usá-los todos contra você na reta final. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Não se esqueça de fazer, sua inscrição. Comente e compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.